Fala galera, seja muito bem-vindo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este carro ou esta picape, esta caminhonete, a Ranger, modelo Limited, dependendo do jeito que você preferir, diesel, 4x4, tração integral, várias coisas aí que nós vamos abordar esta caminhonete, esta picape robusta. Vamos lá? Bora! Algumas informações referentes à Ranger, né minha gente? Então vamos lá. A Ranger foi lançada em 1983, pois é, era um modelo menor lá da época das famosas F-Series, que eram aquelas picapes gigantes ali para o período. E um pouco mais de 10 anos depois, em 1994, chegou a sua primeira unidade aqui em solo nacional aqui no Brasil, já na sua segunda geração. Leandro, e o motor a diesel? Ah, picape 4x4. Isso daí aconteceu em 1998, já na sua terceira geração, a Ranger estreou aí com o seu motor a diesel, já nesse 4x4. E daí para frente, como eu costumo dizer, só deu bom, a Ranger dominou quem na época lá de 1900, dos anos 2000, não roubava ali alguns olhares na rua, eu não é. Então teve muitos carros ali, muitos modelos famosos aqui em território nacional. E agora nós temos a nova Ford Ranger, né, 2024, motor V6 3.0 turbo diesel. É um baita motorzão. Vamos lá. Primeira coisa, frente dessa picape. Frente bem imponente, ó, tem 1,80m, ó o tamanho da frente dela aqui, bem alta, né? Essa grade frontal avançando aqui para dentro do farol e da lanterna. Farol aqui, toda a parte dianteira 100% em LED. Farol de milha também acompanha. Esse daqui tem aquele sistema que você vira o carro para um lado, o esterce, ele acende, vira o carro, vira o volante para o outro, ele também acende como um farol auxiliar. A estrada é muito boa, ele ilamina todas as suas laterais aqui. Já tive a experiência de pegar a estrada com o carro à noite, é super bacana. Iluminação não tem o que dizer, ilumina super bem, você tem uma visão de cima, assim, da estrada, até na rua mesmo no dia a dia, muito, uma visão muito boa que o carro te oferece. Ainda na grade frontal, gente, o símbolo da Ford aqui, ó, ele é bem grande, tá? Bem imponente, achei muito bonito essa frente dessa Ranger, certo? Eles têm, também é composto por sensores, tá? Então o carro, ele te dá essa noção, né? Por ser um carro um pouco pequeno, vocês estão vendo? Então é muito importante esses sensores. Eu acho que foi o primeiro, eu acho que é o primeiro carro, acho que é o maior carro que eu dirijo, tá? Que eu tive a experiência de passar alguns dias com ele, pilotando e andando e tudo mais. Então é essencial, se não ferrou. Gente, esse modelo, ela vem calçada aí com aro 18, né? Modelo do pneu 255, 65, tá? Um perfil um pouco mais alto, é um pneu aí intermediário, que a gente costuma dizer, né? Que atende tanto a cidade, quanto um pouco também de ambiente de terra e lama. Não aquele pneu todo cravejado, né? Mas você tem a opção de adquirir, caso você queira. Nessa versão que nós estamos gravando o vídeo pra vocês aqui, na versão Limited, ela tem a opção de você fazer ali, realizar um upgrade, né? Então você tem aqueles opcionais, que aí ela muda um pouco a roda, muda um pouco o pneu, tem algumas outras questões também tecnológicas embarcadas no carro, então, se eu não me engano, são 30 mil reais a mais do preço de compra deste modelo aqui, tá? Na lateral ainda, você já tá presente aqui, ó, o V6, né? Então fica claro que você tá no motor aqui, seis cilindros da marca. Ah, e já vou adiantar pra vocês, esse motor aqui, muita gente se pergunta, é o mesmo motor da Amarok? Não, não se confunda, não tem nada a ver com o motor da Amarok, beleza? Então, já fica a dica pra você aí. Ó, vamos lá, motor, pesada a tampinha, V6, né? Então fica claro que um baita motorzão pra empurrar tudo isso. E eu já vou falar pra vocês uma coisa que eu tô sentindo falta, tá? Um braço pantográfico aqui, porque a vareta funciona? Óbvio que funciona. Mas eu acho que merecia uma questão hidráulica, tá? Pra levantar essa tampa aqui, um carro desse porte, desse tamanho, nesses custos, nesses preços. Nesse acabamento, eu acho que mereceria um braço pantográfico auxiliar nessa subida do capô. Pessoal, o motor, né? Já adiantei pra vocês, é o motor V6 3.0 turbo diesel. Esse motor tem 61,2 kgfm de torque, tá? Então esse carro aqui, gente, dá pra puxar muita coisa. Tem uma força muito grande, beleza? Velocidade dele aí de 0 a 100, 9,2 segundos. Tem 250 cv também de potência. Tração 4x2, 4x4 ou a famosa e mais tecnológica tração 4WD, né? Que já já a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E lembrando que ele tem um câmbio também, até 10 velocidades, tá? É o mesmo câmbio do Mustang, diga-se de passagem. Obviamente, tem alguma regulagem, ele é calibrado pra atender esse tipo de veículo neste tamanho, nessa robustez. Mas o câmbio é o mesmo. Beleza? Alô Ford, fica a dica aí. Pessoal, lateral do veículo, tá? Lembrando que ele tem aqui um comprimento de 5,37 metros. Joia? Então isso é bom deixar claro por quê. Pra você que tem uma garagem aí não tão grande como é o meu caso, o carro vai ficar pra fora e pode incomodar, dependendo de onde você mora. Os prédios hoje em dia estão com as garagens cada vez menores. Eu não sei o que passa na cabeça desses engenheiros. Mas enfim, um carro desse provavelmente vai dar uma complicada nessa questão aí. Pessoal, outra informação interessante. O entre-eixo desse carro aqui, ele tem 3,27 metros, tá? Que é entre a roda dianteira e a roda traseira. É um vão gigante, beleza? Então é um carro bem comprido aí. Seguinte, a altura do carro, 1,88 de altura, tá? Não sei se no vídeo dá pra vocês terem essa noção. O carro é maior do que eu, que eu tô com uma botina aqui também, que tá quase um salto alto aqui, considerável, né? Parte de estribo lateral, gente. Esse estribo aqui é praticamente obrigatório num carro desse, né? Tem que ter. Auxilia demais pra você poder adentrar no veículo aqui e sair dele. Tem o PQP aqui pra você segurar também. Faz toda a diferença. Então assim, não tem, na minha visão, assim, não tem como ter um carro desse tamanho e não ter esses dois itens, né? Não que venha sem, mas é de suma importância. Ó, então o que você coloca é aqui. Aí você consegue entrar no veículo, beleza? Vamos falar da porta aqui, ó. Acabamento aqui, ó. Tudo toque macio, soft touch. Aqui é um plástico, tá? Aqui é plástico. Aqui trava elétrica. Aqui também é plástico. Aqui é plástico. E aqui também é um plástico, só que é um plástico que você percebe que é uma qualidade bem bacana. Uma coisa que eu achei interessante desse carro é que é como se fosse um couro, um couro sintético. E a maçaneta da porta, ela fica aqui dentro desse pegador, né? Vamos dizer. Onde você coloca a mão aqui pra segurar, é onde você trava e você tem a maçaneta da porta. A maçaneta é diferente de alguns carros. Ela não fica aparente aqui, ou aqui, ou aqui nessa lateral. Ela fica escondidinha. Achei isso bem bacana. Vamos lá pra parte de trás do carro. Vem cá, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira coisa interessante desse carro, ó. O trator tá ligado lá. Vamos com o trator mesmo. Ele tem um suporte aqui, que é pra você subir na caçamba, tá? Então isso daqui auxilia demais. Pra você que às vezes não tem uma altura tão grande, né? Ou às vezes quer pegar alguma coisa dentro da caçamba, isso daqui te ajuda muito. Você sobe aqui e você consegue pegar com uma certa facilidade, né? O que tá lá dentro da caçamba. Eu já fui com esse carro no mercado, viajei com o carro pra tirar as coisas da caçamba. Isso daqui ajuda muito. Eu piso aqui e me estico ali, pego. Não precisa ficar abrindo a tampa toda hora. Colocar o pé lá em cima do pneu, que o pneu é mais alto. Achei super útil. Seguinte, parte traseira do carro, né? Tem um logo aqui da Ford também, ó. Aproximadamente aqui uns 25 centímetros. Um palmo bem grande, bem bacana. Óbvio que pro tamanho do carro, né? Ele é um tamanho ok. Mas comparado com os demais, os carros tradicionais, é um logo gigante, tá? Na própria tampa, tá? Aqui da Ranger, já tem aqui o nome da Ranger, né? Antigamente, as Rangers antigas e tudo mais, vinha como se fosse aqui escrito, né? Colado na lata. Então, desse modelo já não. A outra versão já também não tinha isso. Então, agora vem com essa escrita. Eu, particularmente, acho bem bonito, né? Esse recuo que tem aqui, o design. Lanterna traseira, né? Pegando aqui a parte traseira do carro e entrando um pouquinho aqui na lateral, certo? Também 100% de LED, tá? Aqui o para-choque que você tem. Um apoio aqui considerável pra você poder auxiliar aqui na subida da caçamba. E também pra você rebocar. Tem carretinha, quer levar alguma outra coisa, quer levar uma carreta de carga, quer rebocar outro carro. Enfim, tem aqui já a parte pronta pra você colocar e realizar a trava, né? E também já tem o rabicho aqui, né? Pra você conectar o plugue às questões elétricas do carro. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na parte de dentro. Outra coisa. Não tem um amortecedor. Acho que merecia. Então, se você for abrir a tampa traseira, cuidado, porque a tampa vai cair até esse limitador aqui desse cabo. Aqui, gente, nessa parte aqui de trás dessa tampa, aqui dá pra você prender um sargento, né? Então, as pessoas têm a opção, tem um furinho aqui, você consegue colocar um sargento. Interessante também, que eu achei bem legal, você ter uma régua de 1,30m na própria tampa do carro. Se você precisar medir alguma coisa, você usa o próprio carro pra você tirar essa medida. Aqui tem um porta-copo, tá? É um pouco raso, mas isso daqui serve também pra você servir de mesa de apoio, pode virar um escritório, seja lá onde você estiver. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na parte da caçamba. Leandro, não suba assim! Gente, segundo a Ford, esses cabos aqui laterais aguentam na tampa até 180kg. No caso, eu tenho um pouco menos. Então, tá tranquilo, beleza? Gente, vamos lá. Caçamba, área interna aqui de espaço, 1.250 litros, beleza? E capacidade de carga, 1.023kg pra poder você carregar aí. Então, dá pra você encher aqui até uma tonelada que o carro anda tranquilamente dentro do previsto. Outra informação pra vocês, capacidade de reboque, né? Pra poder rebocar aí, até 3.100kg, beleza? Então, dá pra rebocar tranquilamente. Inclusive, a cor eu gostei muito, né? O motivo, talvez vocês saibam. Se não sabem, por esse motivo. Eu acho que ficaria bonito. Pensou uma Ranger na frente, a carretinha atrás, um carro em cima, a gente indo pra Interlagos e tal. Porra, seria maravilhoso, hein? Já pensou? Gente, aqui na caçamba, né? Ele é munido aqui com esses ganchos, onde você pode realizar as travas, fazer amarração de carga e tudo mais. Também é munido aqui com essa tomada 12 volts, aqui na parte traseira. E, uma coisa interessante, que tem iluminação nas duas laterais, aqui na parte da caçamba. Então, se chegou em algum lugar à noite, essa iluminação te ajuda muito a você poder enxergar o que de fato tem aqui dentro da caçamba. Pode trazer aqui rodas, tá? Mesmo pneu, que calça dianteira, calça traseira, 255, 65, 18, certo? Freio a disco nas quatro rodas, dianteiro e traseiro também. Tanque de combustível, né? Lembrando, é um carro com motor a diesel, um tanque de capacidade de 80 litros. Então, assim, você consegue realizar a viagem de longas distâncias tranquilamente, não tendo necessidade de ficar toda hora, precisando parar pra abastecer, encher o tanque e tudo mais. Então, tem uma autonomia muito boa, né? Aqui ainda temos aqui o Santo Antônio Esportivo, né? Já pintada na cor do veículo, onde você tem essa barra lateral, que você consegue utilizar também pra poder fazer algum tipo de amarração, corda e tudo mais. Leandro, eu quero colocar a capota marítima. Tranquilo, você pode, né? Não vem com esse opcional, porque eu até prefiro que não venha com nada. Que aí fica a gosto do freguês, vamos dizer. Ah, quero fechar, não quero, quero deixar aberto. Aí, se a pessoa quiser, eu tiver uma realidade pra isso, aí você faz por conta aí, beleza? Achei bem bonito. E aqui também tem o bagageiro de teto. Se você tiver necessidade também de levar alguma coisa aqui, tranquilo, é só você fazer, realizar a adaptação e fazer a amarração. Também, uma coisa que eu não falei, a antena, que é um meio shark, aquela meio tubarão. Ela tem o início do tubarão, mas fica aquela anteninha pra fora ali do suporte, tá? As maçanetas também todas em cromado, certo? Tanto traseira quanto a dianteira. E também o retrovisor aqui, cromado. Pra fechar o carro, um simples toque aqui, ó, na maçaneta, encostou nesse quadradinho preto, retrovisor rebate, né? Lembrando que tem seta repetidora aqui na lateral e a largura do carro, que é uma informação que eu acabei não falando antes pra vocês. O carro tem 2,20 metros de largura. Então, gente, é um carro bem largo, é um carro bem robusto, tá bom? Leandro, aí, pra abrir o carro eu preciso da chave? Não, a chave tá no meu bolso, tá? É só você chegar e colocar a mão aqui, ó, por dentro e ter uma sensibilidade à toque e o carro já está bem. Beleza? Minha gente, vamos lá. Ai, vamos aqui dentro da cabine do carro. Primeira coisa, dirigibilidade do carro, tá? Por ser uma picape, carro alto e tudo mais, achei muito confortável, certo? O volante lembra muito um volante de um carro de passeio, não aqueles volantes gigantes, grandes e tudo mais, super ergonômico. A pegada dele aqui é muito boa. Então, vamos dar partida no carro, pra ver que o carro fica todo assim, no preto black piano, né? E aí vai aparecer essa multimídia. Olha que bonito. Tudo digital, aparece Ford aqui, ó, na central. E aí, de fato, a gente vai... Nós vamos ligar o carro. Beleza? Então, primeira coisa, carro tranquilo. Dirigibilidade dele, muito boa, tá? Volante, nós temos aqui do lado direito, regulagem de rádio, estação e tudo mais, voltar. E também você controla o computador de bordo ali no painel digital. E aqui do lado esquerdo, a gente tem os botões pra gente setar o piloto automático, né? Que a gente até já fez na estrada aqui, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, é como que funciona isso, ó, dá uma olhada aí. Pessoal, na estrada aqui, ó, a gente tem o controle de velocidade, apareceu no painel ali embaixo, verde, ó, 110 por hora. E aí, eu consigo setar pelo volante, eu aumento aqui a velocidade, 13, 114, 15, até 120 km por hora, que é o limite da via, onde eu estou agora. E aí, o carro vai se comportando sozinho. Leandro, eu quero cancelar isso. Um toque no freio, ele apaga, ele já desconfigura automaticamente. ou no próprio botão aqui, no próprio volante. Um toque, você já desabilita o piloto automático. Uma coisa muito legal que eu achei desse carro, eu vou ter que ligar o carro pra mostrar pra vocês, tá? Então, supondo que eu cheguei num destino final, o carro se encontra no D, certo? Então, eu vou andar um pouquinho com o carro aqui, ó, beleza. E eu simplesmente desliguei. Eu vou pedir pra vocês darem uma olhada aqui no câmbio. Olha só o movimento que ele vai fazer automático. Desliguei o carro e, automaticamente, ele recolhe pra P e já puxa o freio de mão do veículo. Isso de forma totalmente automatizada. Achei bem legal isso. Manter o risco de você esquecer de puxar freio de mão e tal. Você desligou o carro. Se você não se atentou, ele vai fazer isso daí pra você. Vamos lá, gente. Vou só ligar aqui o painel, pra vocês terem uma noção. Então, uma coisa que eu já vou adiantar pra vocês, que eu gostei e gostei muito desse carro, diferente de alguns outros, Essa parte inferior aqui do multimídia é uma parte meio que fica fixa. Por mais que a gente coloque o GPS, ele ocupa essa parte superior aqui da tela. Leandro, por que disso que você gosta? Porque se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho esse menu. E ainda mais esse carro que tem aqui o ar-condicionado analógico do botão. Bom, eu acho isso muito bom. Por quê? Você tá dirigindo numa estrada e tudo mais, você quer mudar o ar-condicionado de forma rápida. Gente, se não tem um botão, você tem que entrar na multimídia, aí você entra na parte do ar-condicionado, aí você tem que selecionar a temperatura, então assim, sua atenção perde totalmente aqui na frente. Entendeu? Então, quando tem esse botão aqui de uma forma rápida, como se fosse um atalho, Ah, diminuiu a temperatura, aumenta a temperatura, ah não, quero deixar mais gelado. Pronto, você já resolve o problema de uma forma rápida, entendeu? E aqui também você desliga e você liga o carro. Ah, tá muito frio, quero aumentar. Pronto, no botão aqui simples você já resolve. Então, eu particularmente acho isso daqui, até brinco com o pessoal, acho que isso daqui deveria ter em todos os carros, que são botões de fácil acesso, sem você precisar entrar em toda a parte da multimídia. Outro ponto legal, já tem aqui carregador de indução, tá? Ali a gente tem USB e a parte de cima já tem entrada nova, que é o USB-C, certo? Um porta-treco aqui na parte inferior, dois porta-copos, lembrando que o freio de mão é o freio de mão elétrico, e aqui a gente tem aqui para a gente desligar o controle de tração, tá? E aqui é o stop and go, então esse azinho aqui, quando você para no semáforo o carro desliga para poupar combustível, e aí quando você solta o pé do freio ele liga automaticamente. Leandro, eu não gosto, sem problema, você tem a opção aqui de desabilitar, tá bom? E aqui gente, que é o segredo desse carro, onde nós temos aqui os modos de condução, né? E as devidas trações que ele consegue te atender. Modo de condução, aqui com um simples toque para a esquerda, a gente consegue ir trocando os modos que ele te oferece, tá? E em algum deles, você pode ver que ele já muda automaticamente na tração 4x4 automática, né? Que é a TW4, ou alguma outra aqui, que acho que é essa. Ele deve, é isso, pular aqui para 4H, e tem a outra que é a 4L, que é low, que é a famosa reduzida, né? Que esse carro também consegue te entregar. Ó, aqui a gente consegue mudar a tração do carro. Aqui a gente tem a opção normal, aqui a outra opção que a gente seleciona eco. Outro modo de condução, rebocar e transportar. Escorregadio. Lama ou terra. E nesse ponto, ele já aciona automaticamente o 4x4 do veículo, e ele já informa que ele já travou o diferencial, tá? Aqui na parte de trás. Então, aqui você já consegue ter um pouco mais do que o carro te entrega no off-road. Lama e terra. E o próximo, que é o areia. Ele também mantém o 4x4 acionado, tá? Mesma coisa informando aqui a trava do diferencial traseiro. Beleza? Então, diferente do que se a gente colocar em o escorregadio. O modo de condução escorregadio. Ele aciona o 4x4 automático, mas ele não te trava o diferencial traseiro, mesmo porque isso acaba aumentando o seu risco aí de condução. Gente, vamos lá. Muitas pessoas mandaram dúvidas referente à tração desse veículo. O que muda do 4x4 reduzido, tá? Que muita gente tem dúvida aí. E o 4x4 comum, vamos dizer. O reduzido, um exemplo muito bom que eu achei para vocês, é o seguinte. Imagina que é uma bicicleta na marcha leve. Então, você consegue subir uma ladeira, mas você não tem velocidade. Porque se você coloca no nível, você começa a pedalar, o pé começa meio que embolar. Então, você não consegue desenvolver rápido. Mas você tem força para subir uma ladeira, tá? O 4x4 reduzido é basicamente isso. Ó, então o 4x4 reduzido é esse 4 aqui, ó. L, tá? Aqui eu estou no 4 automático, tá? Que é o WD. Então, aqui ele já compensa automaticamente a tração do veículo. E a gente vai passar para esse 4L. Uma questão interessante é que a gente precisa mudar o câmbio para o N, que é para o neutro. Certo? O carro tem que estar parado. E aí, a gente aciona o 4x4 reduzido, tá? Então, ele desabilita o controle de tração do veículo para ele poder habilitar o 4x4 reduzido. E aqui você tem a opção de você realizar o travamento do diferencial traseiro. Para as pessoas que vão aí entrar em lama, barro, areia, né? Então, travar aqui o diferencial traseiro, isso funciona muito bem. E isso faz com que o seu carro desenvolva o máximo possível. E uma informação também muito legal, outro componente bacana que esse carro te oferece, é o controle de descida em rampa, tá? Então, esse controle aqui, ele segura o carro de uma forma automática pela marcha. Então, evita de você ficar no controle do pedal do freio, para você não apertar forte e tentar dar uma derrapada. Então, ele mesmo vai soltando de forma devagar, distribuindo a melhor forma entre as rodas. Gente, vamos lá. Ó, chega o helicóptero aqui para ajudar a gente, mas vai com o helicóptero mesmo, tá? É... O banco está regulado para mim, 1,80m de altura. O banco do motorista aqui é tudo digital, então é para frente, para trás. Tem aquele preenchimento também de lombar, que é muito bom. Ainda mais uma picape, às vezes você pega um terreno muito instável. Isso te ajuda. Vamos aqui na parte traseira do carro. Também tem o PQP, né? Isso que ajuda bastante a subir. E lembrando que o carro está regulado aqui na frente para 1,80m, tá? Então, você tem aqui o quê? Uns 3 a 4 dedos de diferença aqui, ó, de espaço do banco do motorista, tá? Todos os passageiros aqui com os cintos 3 pontas. Então, tranquilamente, dá para viajar aqui de uma forma bem confortável, tá? Por mais que é uma picape, te entrega um espaço interno bem bacana. A torre central aqui traseira não é muito alta. Isso também ajuda. Isso é uma coisa legal, né? Porque algumas torres, ela vem muito aqui na parte interna. E aqui na parte traseira, você tem essas duas saídas de ar-condicionado. Também a entrada USB e a entrada USB-C. Se vocês repararem, né? Não sei se vocês repararam isso na parte dianteira do carro. Mas essas saídas do ar-condicionado do veículo lembram a grade frontal que tem lá na frente da rama. Fala, minha gente! Vamos lá! Estou dando uma andada com a Ranger aqui. Acabei de pegar uma estradinha. Peguei um retorno. Dentro da cabine. Cara, carro silencioso. Lembra muito. Você está dentro de um carro de passeio super confortável. Não gera ruído. Por mais que o motor ali a diesel V6, né? Seis cilindros, 3.0 turbo diesel. Meu, internamente aqui você viaja. Não tem ronquidão. Não fica aquele ô! Você não fica escutando barulho dentro aqui da cabine. Então, isso é uma coisa muito positiva. que traz para a pessoa que pega longas distâncias, né? Não anda só às vezes em cidades, só em estrada de chão, essas coisas. Então, você tem esse conforto e pouquíssimo ruído aqui dentro da cabine. Isso é muito positivo. Então, olha, estou em uma estradinha aqui tranquila, sem nenhum carro praticamente. Ambiente fechado, área privada. E agora eu vou exigir um pouco mais do carro para a gente ver como é que ele se comporta, tá? Então, vou fazer alguns testes aqui que iam dar uma acelerada, tentar entrar forte em curva. Provavelmente ele vai me dar alguns alertas aqui. Então, vamos ver como que essa picapla se comporta em algo próximo do limite. Uma curva aqui de alta, traseira dela um pouco mais solta do que carros tradicionais. Então, a gente tem que ficar um pouco atento. Mas o carro bem estável. Eu fiz a curva ali em descida em ponto de 90 km por hora, que eu estou em 100 km agora. Fazendo 96 km por hora, 108 km, ganhando velocidade 120 km, 130 km, ela está empurrando. 140 km agora, motora diesel não está dando uma... Vai embora, 150 km, 160 km, não tirei o pé agora porque tem uma leve curva na nossa frente. Então, aqui a tração 4x4 integral, freio, muito bom. E agora aqui a gente dá uma forçadinha a mais. Para a gente ver como é que ela vai. Cara, que estabilidade, hein? Vou falar para vocês. Estou surpreso. Pensei que ela ia rabiar bem ali. Uma subida agora, levemente 130 km por hora. Vai ter uma descida, vamos ver quanto que a gente consegue ganhar. 150 km, mergulhamos, 160 km, 165 km e subida. Aí agora tirar um pouco o pé porque parece que tem um carro na nossa frente. E tem. E é uma picape. Só que é a picape da concorrência. Que acho que é uma S10, será? Acho que é. Boa. E agora eu vou fazer uma curva aqui que tem uma rotatória. Vou dar uma distância. Vamos tentar entrar nessa curva e vou dar um giro aqui para ver como que faz. Está acelerando. Olha, ela está vindo. Caraca. E obedece, viu? Puxa lá. Torta para o seu lado que você está puxando. Está bom demais. E agora a gente vai entrar no terreninho. Tem uns pedregulhos aqui que é o... É o ambiente dela, né? Vamos dizer que aqui ela está em casa. Nos carros mais esportivos a gente faz uns testes meio rápido. Nesse off-road a gente tem que ver se ele levanta o terrão, né? Se ele dá conta. Tração traseira. Vou jogar aqui na 2H para deixar toda a tração lá atrás. Vamos ver como é que se comporta na terrinha? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer o teste é bem feito. Não é só em pista em asfalto não. Vamos subir montanha. Vamos subir morrinho ali daqui a pouco. Vamos embora. Vamos ver se levanta um terrão aqui o carro. Eita, lasqueira. Olha lá. Olha lá. Levanta. Vamos lá. Vamos ver, olha. Segura a piano. Aí sim, Rangerzinha. Olha só você, garoto. Cara, é uma delícia esse carro. Olha só. Nossa, segura. Vai subir, vai descer montanha. Olha a poeirinha aí, ó. Levanta. Olha se levanta a poeira. Meu Deus do céu. Olha. Segura aí, produção. Que difícil. Freio nós temos também, hein. Olha, vamos sumir com o carro aqui no poeirão. Motor V6. Olha lá, olha o motorzinho V6, olha. Olha. Maravilha, ó. Marcar esse terrão aqui. Na areia já não dá que levanta, que pode acabar estragando um pouco, né? Pintura, essas coisas. Mas aqui que é uma terrinha batida, ó. Que uma belezinha. Desliza que é uma maravilha, ó. Olha. 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 É, testado e aprovado. Vamos lá agora que eu vou subir aquele morrinho ali. Vamos ver, será que ele sobe aquele morro? Vamos nessa. Galera, carro alto, picape, andando aqui na cidade, famosa Marginal, né? E por mais que é um carro alto, ele tem a tendência de ficar muito mais molengo, né? A proposta dele é essa. Mas eu vou falar pra vocês aqui que ele é muito confortável. Então, não chacoalha pouco. Não chacoalha muito, não. Já peguei uma outra, outras picapes, né? Já peguei outros, outro carro de outra marca similar e chacoalhava mais. Esse daqui é mais de boa. Você tem esse conforto interno aqui. Sem contar também o barulho aqui na cabine, né? Então, a cabine é muito bem vedado. Bem, muito bem selado ali, acústico. Você escuta pouco ali a parte de fora. É sensacional. Vamos chegar mais à frente ali. A gente vai entrar no bairro. E vocês vão ver como o carro se comporta aqui. Como que fica chacoalhando no banco. Olha, se eu fiz o carro responde, cara. É o V6 por baixo do capô aí. Mostrando pra que ele veio. Final de tarde aqui em São Paulo. Aquele transitinho meio padrão. A gente vai entrar aqui. Eu estou indo aqui próximo ao bairro do Limão. Alô, tem no Limão. Um abraço, Gui. Gente, retrovisor lateral do carro é excelente. Alguns carros grandes. Mas o retrovisor deixa um pouco a desejar. Ah, esse daqui. Gigante. Uma visão muito boa do carro ali. Ah, esse é o Stop and Go. Parou, o carro desligou. Deixa o pé do freio. Ele aciona novamente o motor. Pra poder economizar. Diesel, meio ambiente, poluição. Não ficar queimando combustível sem necessidade. Isso é bom. Gente, visão do carro. Dá uma olhada como é que fica aqui, ó. A visão que a gente tem. Essa daí é a visão. A gente tem aqui do carro e da cabine. Então você tem uma ampla visão. Consegue ver tudo lá na frente. Pô, gente. Estava pensando aqui. Vou pedir pra vocês deixarem comentários aí também. O que vocês acham. Minha sugestão pra uma próxima versão, talvez, seria o modo de condução esportivo. Entendeu? Às vezes as pessoas querem usufruir um pouco mais dessa relação do câmbio, né? Ou do motor também. Acho que seria uma coisa interessante pra se pensar. O que vocês acham? Quem tá comigo aí? Leandro, gostei da ideia do esportivo, do modo de condução esportivo. Não, não gostei. Comenta aí pra gente saber como é que a gente tá. Se a gente tá meio alinhado ou se estamos totalmente todo mundo meio desalinhado mesmo. Beleza? Acho que ficaria interessante, hein? Eu gostaria de ter essa opção aqui num carro como esse, cara. Acho que ficaria super bem. Obviamente não é a proposta de velocidade e tudo mais. E tudo mais. Mas, às vezes, né? Você tá com o espírito um pouco mais no mundo do esportivo ali. Gente, estamos no bairro aqui, ó. E é um carro passando umas valetas ali diagonal. 45, que tem umas costelinhas de vaca. Com uma ladeirinha. É bem bacana, viu? O carro não fica batendo cabeça pra um lado e pro outro não. Obviamente ele chacoalha um pouco mais do que um carro comum de passeio, né? A proposta dele não é essa. Mas, pelo que ele entrega, pelo tamanho que ele é, cara, acho que chacoalha pouco, na minha opinião aqui. Já peguei carros aí não tão grande como esse e chacoalhava mais. E aí, deixou? Deixou. Valeu. Obrigado. Agora vamos entrar. Pera, gente. Passa um pouquinho da vaga lateral. Pô, gente. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha só que maravilha. Parou o carro do outro lado da Benigra, tá muito calor, quero deixar o carro climatizado. Agora você tem a opção de ligar pelo celular. Ó. A partida remota está em andamento. Isso pode demorar até 30 segundos. Vamos acompanhar aqui. Pelo celular. E que maravilha. Já vai climatizando, já vai deixando fresquinho. Pra quando chegar lá, não passar aquele calor, né? Aí, Leandro, você vai sair. Ih, fala, Leandro. Me confundi. Não quero mais sair com o carro. E pra desligar? Simples. Simples, toque com o dedo. Na tela do celular. E o carro que pegou. Beleza? Pra você que ficou até agora no vídeo, muito obrigado. E até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Amém.